Aê, putaria de outro mundo, é com o DJ Pernambuco Esse é foda tá, o resto é moda Fudeu, fudeu, fudeu Cheguei, então fala pras piranha Cheguei, então fala pras piranha DJ Pernambuco que te pegue e você gama MCW, que te pegue e você gama Cheguei, então fala pras piranha Cheguei, então fala pras piranha DJ Pernambuco que te pegue e você gama MCW, que te pegue e você gama Ô, novinha queridinha do papai Tá no baile do perna, dá uma sentada e cai Tá no vale do pé, dá uma sentada e cai Cai, 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 cai Na piroca, na piroca, na piroca do papai Cai, 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 cai Na piroca do papai Avisa pra solteira que agora é só toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ah, que menina depravada Quando tá embrasada dança até ficar suada Quando tá embrasada ela rebola e não para Não para, não para, não para Ah, que menina depravada Quando tá embrasada dança até ficar suada Quando tá embrasada ela rebola e não para Não para, não para, não para Putaria de outro mundo, é com o DJ Pernambuco Esse é foda tá, o resto é moda Fudeu